Meu amor Meu amor por você chegou ao fim É tudo o que tenho a dizer Também não precisa sair assim Espere o dia amanhecer Meu amor por você chegou ao fim É tudo o que tenho a dizer Também não precisa sair assim Espere o dia amanhecer Da-da-dem-di-da-di-da-di-da-di-da Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Rir pra não chorar Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar Rir pra não chorar Pra não chorar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Ei, deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Desabafar Meu amor por você chegou ao fim É tudo o que tenho a dizer Também não precisa sair assim Não, 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 não Espere o dia amanhecer Eu amor por você chegou ao fim É tudo o que tenho a dizer E nem não precisa sair assim E espere o dia amanhecer É tudo o que tenho a dizer É tudo o que tenho a dizer É tudo o que tenho a dizer Amém?